Nas vitrines é possível ver a preparação dos comerciantes para uma das datas mais esperadas do ano, o Carnaval. Este é o primeiro ano da festa sem restrições desde o início da pandemia de Covid-19. O dia de Carnaval será celebrado no dia 21 de fevereiro. O único estado brasileiro a considerar a data como feriado é o Rio de Janeiro. Em Pato Branco, empresas representadas pelo Sindicomércio poderão abrir normalmente nos dias 20 e 22 de fevereiro. Terça-feira de Carnaval, o comércio varejista de Pato Branco, que rege na CNAE do Sindicomércio, as lojas estarão fechadas. Alertamos inclusive aos senhores comerciantes para que vejam qual é o sindicato que são representados, para que não venham depois ter dissabores com a lei. Então, mais de 90% do comércio estará fechado, o comércio varejista. Além dos horários do comércio referentes ao Carnaval, o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, revelou que já há uma expectativa relacionada a Expopato 2023. A nossa preocupação é tempo. Para que tenhamos uma Expopata, nós temos que ter organização de tempo. Hoje, existem vários critérios que têm que ser levados em consideração. Uma que o comércio patobranquense, o comércio local, é prestigiado, tanto que os primeiros 30 dias de venda de espaço é para o comércio local. Após o comércio local de Pato Branco fazer a sua inscrição, negociar o seu espaço, é aberto para as outras regiões. O que nós nos preocupamos muito é que nós tenhamos uma feira de qualidade.